Olá, povo! Essa é a aula de História do Nono Ano. Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marlon e está conosco a Jéssica. Dê um oi pra ela. E nós vamos juntos viajar pela história do Brasil durante o início do século XXI. Sim, o século XXI que estamos vivendo, como estava este nosso país, principalmente, História do Brasil. Do que nós vamos ver? Nós vamos analisar as características do segundo governo Lula. Ele foi reeleito presidente do Brasil em 2006, com foco principalmente nas questões econômicas e sociais, destaque de seu governo. Aliás, a imagem mostra aqui exatamente essa reeleição. Você observa que Lula e seu vice José Alencar subindo a rampa do Palácio do Planalto na cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro de 2007, para um governo que durou até 2010. Então, como estava esse segundo governo Lula? Antes, questão importante, vamos ver se você lembra sobre o primeiro governo de Lula, no aspecto social e econômico, que nós vamos tratar nesta aula também. Quais foram as principais realizações do primeiro governo de Lula? Consegue lembrar? Principais realizações? Econômico, social? Vamos lá. Ele aproveitou muito a estabilidade dada pelo Plano Real, uma economia com menos oscilações, com uma inflação controlada e, a partir disso, aumentou empregos, melhorou o PIB, melhorou a produção industrial, incentivou exportações. E na área social? Investiu em programas sociais, como Fome Zero e o Bolsa Família, transferência de renda, além do programa Universidade para Todos, o ProUni. Então, são alguns dos destaques da área econômica e social do governo Lula, no seu primeiro mandato. Mas, nessa aula, vamos falar sobre o segundo mandato dele, como presidente do Brasil. Em 2005, você também vai se recordar que aconteceu aí as denúncias, aconteceram as denúncias do escândalo conhecido como Mensalão e que condenou lideranças de diferentes partidos, entre elas, políticos ligados ao governo e ao Partido dos Trabalhadores, base do governo Lula. Apesar disso, a popularidade do Lula em 2006 era alta, tanto que ele foi reeleito presidente do Brasil, vencendo o seu adversário Geraldo Alckmin, do PSDB, à época. Como que se explica isso? Denúncias de corrupção e, mesmo assim, a reeleição dele? Parte disso é muito explicada devido ao sucesso dos programas sociais e ao grande desempenho da economia no seu primeiro governo. Essa imagem aqui, observe ela. O sucesso das políticas sociais garantiu essa reeleição de Lula, além do aspecto econômico. E essa imagem mostra uma parte do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade de Eunápolis, Bahia. Então, você observa a construção de muitas e muitas casas populares. Então, atender aí ao déficit populacional no Brasil de casas, um dos objetivos do governo na área social, além da área econômica aqui. A geração de empregos para a construção civil, na construção dessas habitações populares do Minha Casa Minha Vida. O segundo mandato foi marcado pela continuidade dos programas sociais como esse destaque. Aliás, eu falei aí do Minha Casa Minha Vida. Você já ouviu falar desse programa? Conhece alguém que participa dele? Você mora em uma residência do programa Minha Casa Minha Vida? Importante programa social aí de destaque do Brasil. Conversando sobre o segundo mandato de Lula entre 2007 e 2010. Aliás, aqui o símbolo, a logomarca do segundo governo de Lula. A economia e a política externa permaneceram destaques nesse período. O crescimento econômico do Brasil, aliás, ele contou também com uma expansão do mercado mundial. Em especial da China, que passou a ser um grande comprador no mercado mundial e se tornou o grande parceiro comercial do Brasil, atraindo boa parte das exportações do Brasil. Favorecido, então, por esse cenário de expansão do comércio mundial, o governo incentivou exportações e conseguiu sucessivos saldos positivos na balança comercial. O que é isso, balança comercial? Esse equilíbrio entre vendas e compras, exportações e importação. No governo Lula, ficou marcado por um aumento das exportações em relação às importações. Então, aumento do saldo na balança comercial. Saldos positivos. Ainda no seu governo, em 2007, foi lançado o programa de aceleração do crescimento, conhecido como PAC. Este programa previa investimentos públicos e em parcerias também nas áreas de saneamento básico, portos, estradas, urbanização, entre outras áreas. A ideia era incentivar um crescimento do país maior ainda, acelerar o crescimento, como o nome do programa diz. Porém, a crise mundial, que atingiu em muitos países do mundo entre 2007 e 2008, causada em grande parte pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, isso atingiu fortemente o Brasil. Porém, pouco prejudicou a economia brasileira. O Brasil, como outros países do mundo, muito atingido. Mas, ações aí do governo na área fiscal, na área de impostos, na área da geração de empregos, contribuíram para que a economia brasileira sofresse pouco com essa crise, que atingiu o Brasil, mas pouco sentida essa crise pela sociedade brasileira. Exercício para você analisar esta tabela, que mostra o produto interno bruto do Brasil, o PIB, aqui entre 2006 e 2010. O que os números mostram a respeito da economia brasileira neste período mostrado? O que os números mostram a respeito da economia brasileira? O que os números mostram a respeito da economia brasileira? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Deu um bom tempo aí para você analisar esses números aqui dessa tabela e analisar todos esses números. Então você tem em primeiro momento a população brasileira em número crescente, aumentando a população, saindo de 185 milhões em 2006 para 193 milhões em 2010. Ainda, você tem o PIB do Brasil em constante crescimento. Isso fica mais fácil de ser analisado a partir da última coluna, que é o crescimento anual do PIB. Repare que há uma exceção. Então há um crescimento constante do PIB à exceção do ano de 2009, quando houve uma retração, uma diminuição do PIB do Brasil em 0,1%. O que será que explica isso? A crise econômica de 2007, 2008, que atingiu o Brasil de maneira pouco pesada para a sociedade, mas atingiu e impactou aí no baixo crescimento do PIB, no caso, no crescimento negativo do PIB do Brasil, diminuição do nosso PIB, de 0,1%. Mas que em 2010 voltou a se recuperar em números muito altos, em 7,5%, o crescimento do PIB brasileiro depois. Então você tem o crescimento do PIB brasileiro em constante elevação, a exceção do ano de 2010, reflexos da crise mundial de 2007 e 2008, mas que no ano seguinte, 2010, já recuperou o prejuízo do ano anterior. Ainda, aspectos econômicos, ainda podemos falar de educacionais do período. Para diminuir os efeitos dessa crise mundial, o governo criou uma política de estímulo ao crédito, estímulo aos empréstimos, e de isenção ou redução do IPI, imposto sobre produtos industrializados. Com a diminuição ou fim deste imposto em vários produtos, houve o barateamento do custo desses produtos, com o maior acesso da população a muitos produtos, incluindo automóveis. Então, a população permaneceu comprando, teve pouco o seu poder de compra diminuído no período. Houve um aumento do consumo e houve um aumento do emprego com carteira assinada no Brasil neste período, mesmo com a crise. Houve ainda a ampliação da rede dos institutos federais e de vargas nas universidades federais também neste período. Então, a criação de institutos federais e a formação de profissionais mais qualificados para esse mercado de trabalho. Exercício para nós continuarmos. Observe esse gráfico aqui sobre o desemprego no Brasil entre 2002 e 2015. Analise esse gráfico. O que é possível concluir? 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Estamos falando em balança comercial E aí 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 dos programas sociais. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento e a Redução ou Isenção dos Impostos, ajudou o Brasil a enfrentar a crise mundial de 2007, 2008, sendo o país pouco afetado na sua produção industrial. O Brasil fortaleceu relações comerciais com países emergentes, como principalmente BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e ainda países africanos e países árabes, além de fortalecer a liderança na América do Sul, o que trouxe como resultado saldos positivos da balança comercial. Além disso, foi destaque a aprovação popular recorde ao final do mandato de Lula em 2010. É isso, crianças! Ficamos por aqui na aula de hoje. Bons estudos pra você! Tchau, povo! Tchau, povo!